Fala família MPP, primeiramente uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Correção do Kiss, para quem não me conhece, sou o professor Marcão e sem rodeios, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Aumenta o som, olha aí na telinha, Correção do Kiss, porcentagem, PRF, repete aí na sua casa, pra cima deles e não deixe o inimigo agir, tá aqui ó, juntos. Conseguiremos, juntos, somos mais fortes. Coloca aí a hashtag, somos todos MPP, coloca aí no bate-papo, se você tá fechadão com MPP, a hashtag é essa daí, somos todos MPP. Legal? Então pessoal, vamos à correção do Kiss e no final a gente troca aquela ideia marota. Então o Kiss, só relembrando aqui, a galera que tá assistindo pela primeira vez, o Kiss ele é publicado todas as segundas e quartas. Segunda e quarta é o dia da publicação do Kiss. E a correção, ela acontece na terça e na quinta. Legal? Então siga-nos nas nossas redes sociais pra você ficar por dentro dessas publicações. Beleza? Publicamos, segunda e quarta e a correção, ela rola na terça e na quinta. Vamos lá. Tranquilaça essa questão de porcentagem. Tranquilão. Sabendo-se que 380 candidatos participaram de um exame para habilitação de motoristas e apenas 85% foram aprovados. É correto afirmar que o número de reprovados é igual a 60? Vamos lá, no talento. Pô, o total é 100%, não é isso? O total é 100%. Se 85% foram aprovados, qual é o percentual de reprovados? Aprovado, 85%. Zero trauma. Consequentemente, reprovado vai ser 100 menos 85. Não é isso? Pra saber o reprovado, é só diminuir. Eu tenho um toque. Deixa eu melhorar aquilo ali pra vocês. Então, vamos lá. Aprovado, tá aqui, ó. 85%. Consequentemente, reprovado, é só diminuir de 100. 100 menos 85. Falou em porcentagem, o total é sempre 100. Então, 100 menos 85 vai dar quanto? 15%. Então, como ele tá pedindo o reprovado, é só pegar aqui 15% de 380. Aí, eu vou fazer o quebra-quebra. O que é o 15? É 10 mais 5. Então, 10% de 380 mais 5% de 380. 10% volta uma casa, vai dar 38. 5% vai ser a metade. Qual é a metade de 38? 19, não é isso? Então, 38 mais 19 vai dar 7. 1, 1. 4 mais 1, 5. Então, 15% de 380 vai dar 57. Agora, vamos lá, pessoal. Olhando o item. É correto afirmar que o número de candidatos reprovados é igual a 60? Não. Essa informação tá incorreta. Se a informação tá incorreta, o item na nossa prova estaria errado. E tá aí a correção do 15. Beleza? Espero de coração que você tenha acertado. Mas não vai embora pra gente trocar uma ideia. Hoje, às 19h15, vai rolar uma aulinha de função do primeiro grau. E você, como sempre, é o nosso convidado. Então, com certeza, você não pode perder essa aulinha de função do primeiro grau. Então, anota aí. Às 19h15, você é o nosso convidado. Já anota aí. E eu te espero lá nessa aulinha maravilhosa. Vai ser uma live, né? Vai ser uma aula ao vivo. E você não pode perder, porque vamos acabar de vez com todo o trauma, né? Com todo o pânico que você tem desse assunto. Sempre, 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 através do método MPP. Legal? Uma boa tarde a todos. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, pessoal. Um abraço.